Eu aprendi alguma coisa há algum tempo, que decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, ontem eu acompanhei, cada um teve seu furo íntimo, tomaram a decisão e nós temos que acolher. Senador, quanto às eleições da sua campanha, já teve algum acordo com o governador para fechar seu apoio para o senhor? Não, não tive absolutamente nenhum apoio. Eu ainda estou conversando com o governador, conversando com o ex-governador André Putinelli e conversando com o juiz Odilon. Não tomei nenhuma decisão, nenhuma deliberação, ainda tudo especulação.